Ih rapaz, perdi o biquinho aqui pra poder espirrar a tinta, como a gente faz pra resolver esse problema? Você vai precisar de um cabo de vassoura desse de madeira, eu vou cortar aqui mais ou menos, olha, uns 4 cm de comprimento Vou usar aqui uma serrinha, é só cortar ele retinho mesmo Vou vir com o estilete, vou tirar essa parte de plástico que tem aqui em volta, pra ela não ficar esporvando a gente Deixar só na madeira, tem que encontrar a broca que ele vai entrar apertado Então eu vou colocar aqui na parafusadeira, preciso medir aqui o tanto que ele precisa entrar lá dentro Então eu vou demarcar usando uma fita, pra mim não entrar mais do que isso Eu venho aqui bem no meio e vou fazer esse furinho É mais ou menos desse jeito aqui Agora eu vou pegar a broca mais fininha que eu tiver aqui, vou tirar a outra e vou colocar essa fininha O objetivo agora é fazer o furo aqui do lado, mas ele precisa vazar lá dentro, bem no finalzinho Então eu vou medir mais ou menos no olhômetro aqui e vou fazer o furo Vou tentar pegar aqui assim Tá aí até no meio ali certinho, opa, acho que deu certo hein Olha aí, pelo jeito tá pronto Se eu soprar aqui em cima, ele sai aqui na frente Deve funcionar, eu vi o pessoal fazendo isso aqui na internet E eles falaram que fica muito bom cara, vamos testar Vou encaixar aqui por cima, vou apertar aí Olha, claro que ele não vai ter a mesma precisão que o outro Porém, vai dar pra quebrar um galho aí Pra conseguir pintar de boa Mas funciona cara, tá aprovado